O vídeo, hoje é mais um vídeo de unboxing, como eu tinha falado, eu tô finalmente recebendo as coisas que eu comprei durante meses atrás e hoje eu trouxe um unboxing muito legal, porque são dois itens bem raros, inclusive um tava na minha wishlist então assim, tava na minha wishlist durante muito tempo, então tô bem empolgada resolvi fazer o vídeo assim, meio que correndo, igual eu tô falando, já tá noite, eu acho que a luz não tá tão boa mas eu não ia aguentar esperar um tempo, né, pra poder abrir aqui na câmera e eu acho que se eu só mostrasse não teria tanta graça a única coisa que eu fiz foi abrir já a caixa, porque como a caixa veio muito bem protegida vocês dá pra ver, ó, ela toda bem embalada, cheia de fita adesiva e a minha faca é muito ruim, e eu só tenho ela, eu não tenho tesouro aqui eu falei, deixa eu abrir esse trem antes, mas eu só abri a caixa aqui, ó, eu só abri essa parte não abri onde que tá mesmo o item, tá aqui, eu vou abrir agora com vocês eu já fico alegre de saber que a pessoa enviou, tipo assim, muito bem embalado, olha, tem muito plástico bolha aqui também aqui, aqui, ó, tá vendo? bastante plástico bolha então, eu acredito que os itens não sofreram ai, eu tô vindo daqui, tô muito feliz eu acredito que os itens não sofreram durante a viagem eles vieram da Tailândia então, por isso que eu tô muito feliz em saber que a pessoa teve um cuidado eu acho que esse vendedor, ele também é colecionador, não da Britney porque ele sabia muito questão de preço questão justamente de embalagem, de tempo então eu me senti bem, assim, segura de comprar com ele não foi na Descox, eu comprei esses dois itens pelo Ebay eu vou tentar abrir, o que tava na minha wish list tinha muito tempo, eu vou deixar pra mostrar por último, pra fazer um suspense até porque eu nem acredito, nem acredito que eu tenha e o outro que eu vou mostrar primeiro pra vocês ai, meu Deus, nem acredito, gente, tô muito feliz o que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui esse aqui é o Circus da Tailândia, mas é a edição deluxe e também é a edição promocional então, além de vir aqui, né, o furo no código de barras indicando que ele é promocional dentro do CD também tá falando que ele é um sample aí eu vou abrir e vou mostrar pra vocês o legal é que é o que eu acabei só é uma edição promocional da Tailândia esses Circus e, assim, bem rarinho de encontrar porque é a edição deluxe, a edição da Tailândia e ainda vem o CD e o DVD promos, né, mais o pôster promo vou mostrar só por alto aqui aqui tá o pôster e aqui tá o CD, né com o escrito sample que é sample not for sale mas eu vou mostrar ele com mais calma já já antes de mostrar o item que tava na minha wishlist o legal é que esse aqui vem com o phonography e o DVD, então, enfim mara, né eu fiquei muito feliz de ter conseguido na verdade eu comprei sem... eu não tinha intenção de comprar mas era do mesmo vendedor e tava um preço bem tranquilo assim, não tava metendo a faca era um preço tranquilo mesmo porque tem alguns promos que eu realmente sei que, né, a gente sabe que tem alguns promos de CD que realmente são mais caros e mais raros mas esse aqui realmente foi tranquilo os promos também que eu comprei por exemplo, de Israel foram bem tranquilos também o valor foi, tipo, de boa de um CD, tipo, regular vamos dizer assim não foi nada absurdo então, é muito bom, né assim, fica mais acessível pra gente que é colecionador e é uma felicidade danada os promos que eu tenho também do Brasil foram bem tranquilos de comprar eu não... não foi nada exorbitante e... então é realmente nesse sentido aí eu fiquei feliz por ser da Tailândia e por ser o Deluxe é... mais... perfeitinho tipo, completo e o meu bebê que estava na minha wishlist durante uns bons e bons anos que eu achei que seria um dos itens que eu demoraria milênios pra ter e talvez nem teria por ser bem caro ou por também é... vira e mexe encontrar não é... tipo assim ele não tá no mercado sempre e quando ele tá ele tá muito caro e... nesse caso eu consegui por um preço de boa assim... não de boa barato mas também não foi nada exorbitante e nada que pudesse ferrar comigo vamos dizer assim foi uma oportunidade igual eu falei com vocês às vezes a gente tem que realmente esperar essa questão de wishlist é muito curiosa né... muito interessante e... inclusive eu vou... a parte 3 vai sair mas... como anda chegando muitos unboxings e eu não consigo esperar já falei com vocês várias vezes eu acabo preferindo eu dou preferência pros unboxings porque eu preciso abrir os itens e... é muito mais divertido abrir aqui do que já mostrar o item todo sabe... então... e muita gente fala que prefere também é... muita gente é... me fala muito... é... muito inscrito então eu prefiro fazer desse jeito que vocês gostam mesmo eu também acho melhor e... é... eu tô enrolando aqui e também tem acontecido coisas legais né tipo finalmente não tem mais tanto escândalo tanta coisa ruim saindo envolvendo o nome da Brit então... é... é como se fosse aquela sabe quando a gente tá meio que afogando e de repente a gente respira a gente põe a cabeça pra fora d'água eu tenho essa sensação com essas notícias boas que andam acontecendo agora em relação a ela então... é... é bom que isso esteja esteja acontecendo também mas a parte 3 vai sair até porque tem coisas da Tailândia que eu quero mostrar pra vocês de wishlist que eu quero muito ter apesar do... eu mostrei algumas mas tem outras assim lá pra 2003 2005 que eu quero muito e... então... enfim vai sair o vídeo não se preocupe então vamos lá esse item aqui é aquele item promocional de entrevistas da Tailândia tá aqui ai gente eu nem acredito num trem desse eu tenho alguns itens de promos de entrevistas que eu já tenho dela vocês sabem que eu já mostrei todos aquele... de entrevista de 99 que é bem rarinho da Europa Europa barra França tem um depois de 2000 da era Ups que é... ai eu esqueci um ai esqueci que eu... ai tô muito emocionada então assim esse com certeza é a mesma sensação de conseguir finalmente um CD promocional de entrevista da Britney e no caso esse aqui é o da Tailândia que eu lembro que eu só via os meninos lá dos... os colecionadores é... desses lados aí conseguindo e tem assim na maior facilidade e aqui pra nós é sempre mais difícil né ai aqui tá a parte de trás aqui indicando Not For Sale é... o que eu acho mais lindo é que além de ter né a entrevista com ela tem a música de We're Protected e a capa do single né a capa tanto a capa quanto a mídia e eu acho esse ensaio um dos ensaios mais lindos que a Britney fez na era Britney então vamos ver agora esses dois de pertinho eu vou ver com vocês agora é... pela primeira vez então vamos lá bom gente vocês me perdoem a luz é mesmo por causa que tá de noite mas eu acho que vai dar pra ver os detalhes é... eu já tirei da capinha de proteção aí tá aqui ó Deluxe Britney Spears Circus aí a parte de trás ó aí tem a track list que a gente já conhece né com os bônus que eu nem conto o radar mas Rock Me In e Phonography aí aqui ó tá o furo do código de barras indicando que é promocional e aqui no CD também ó tá escrito né sample not for sale esse é o CD e o DVD tá aqui e também falando que é sample not for sale aí ele é completinho não muda a capa não muda a... como é que fala? ai gente o booklet e ainda vem com o pôster que a gente já conhece né então o booklet tá aqui e o pôster que eu vou eu vou abrir aqui só um minutinho então pra mostrar pra vocês tá aqui né o pôster muito lindo muito completinho aí tem as duas fotos né e tem aqui também e agora nós vamos mostrar a estrela desse vídeo que é o Overprotected é CD promocional CD promocional de entrevistas né pra divulgar o Overprotected bom e pra fechar com chave de ouro finalmente eu tenho aqui ó o CD promocional da GMM é... da Tailândia que aqui tá falando que GMM significa Global Music and Media e aí a Britney deu uma entrevista aqui né e tem a música de Overprotected aí também tem uma música do NSYNC do Aaron Carter e da Groove Armada eu realmente não sei quem é mas enfim né o principal aqui é a Britney aí tá a capa ai gente nem acredita ó Promotional Only eu vou abrir aqui ai que linda olha a foto aqui atrás aí aqui ela fala aqui deve ser as coisas que ela fala né e também quais foram as perguntas né a respeito do Britney né do álbum Britney e o CD deixa eu mostrar ele assim melhor peraí e o CD tá aqui ó e aqui indicando que é promocional né Not For Sale tá aqui ai gente muito feliz de ter conseguido esses dois itens pra minha coleção e principalmente ter conseguido um item da Wishlist eu espero que vocês tenham gostado um beijo E aí 10 20 20 23 Obrigado.